Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem também. Gente, eu vi essa receita na internet super rápido, tá? Vou narrar aqui rapidinho pra vocês. Resolvi compartilhar pra vocês porque assim, realmente é uma coisa muito surreal. É um bolo de rosquinha, gente. Quando eu vi essa receita, eu achei muito estranho, mas muito interessante ao mesmo tempo. E resolvi compartilhar aqui com vocês, tá? Vocês vão precisar de um pacote de rosquinha. Vocês vão despejar em um recipiente a rosquinha toda, todo o pacote. E vão umedecer essa rosquinha, tá galera? Eu usei mais ou menos duas xícaras de 250 ml. Demorei um tempinho pra dissolver essa rosquinha, né? Ficaram alguns gruminhos, eu fiquei tentando um tempão dissolver, mas não deu certo. Então eu fiz com ela, com os gruminhos mesmo. Eu deveria ter deixado essa rosquinha de molho no leite, que eu acho que ia dar mais certo. Mas eu resolvi ficar amassando, então ficou desse jeito. Depois eu coloquei açúcar, tá? Mais ou menos meia xícara, um pouco mais de meia xícara, de 250 ml também. E misturei. E depois coloquei fermento químico. O fermento, eu medi com a tampa do fermento, que já vem certinho a medida. Coloquei o fermento na própria tampa e coloquei na massa da nossa rosquinha, do nosso bolo de rosquinha. Aí ó, igual eu tô mostrando nas imagens. Gente, o bolo é só isso, rosquinha, leite e fermento. E aí eu escolhi a rosquinha de chocolate, né? Porque eu achei que ia ficar mais bonito. Misturei, coloquei numa forma untada com margarina e farinha, num forno pré-aquecido a 180 a 200 graus. Deixei por 45 minutos, tá? Mas aí vai depender do forno de cada um, porque o meu forno aqui de casa é velho, bem velho. Então ele é bem lento. Meu cachorrinho tá latindo. Ignorem. Então é isso, gente. Ficou um bolo bem interessante. Eu gostei bastante. Ficou muito gostoso. Ficou um bolo fofinho. E um bolo assim, normal. Nem parece que foi um bolo feito de rosquinha. Aí tá as imagens do bolo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E façam aí a receita na casa de vocês também. Vocês não vão se arrepender. Beijos e até a próxima. Tchau.